Caramulho sonolento, frenético, uma homenagem, a lenda, a lenda voltou Nunca convide ele pra ir pra sua casa tomar água Porque a confiança deságua entorna, rouba e retorna Contorna situações ruins e fazendas propícias Conhece pela protuberância no base e pelo seu físico malhado Quero dizer, cor, ignorância da minha parte, raio humano Mas falar que foi dormir no quintal da casa da coroa é mal É igual roubar cinquenta contos e ser jurado de morte por isso E negar quando todo mundo viu, rouba bicicleta de dois mil E presta pro amigo que também é roubado Cobra uma nova como se tivesse comprado Imagina o que tá falando no celular que não tem conta E parece um tijolão de tão quadrado A lenda, bro Frenete, a lenda, bro Frenete, a lenda, bro E eu vacio A lendinha disse que ele tá forte pra caralho e manda na cela Mas flexão o dia inteiro e tá branco igual a vela Só não se sabe se por falta de sol ou de micose Psicose, desenho animado perto do terror que deve tá a sua aparência Que nem miojo, miserável, come E leva pra sua filha que não é filha e acha que ele traz o nojo Como é que essas figuras sombem e não dão nem o último endereço Lembro que era na cedua-gésima quinta, mas o novo eu sempre esqueço A lenda, bro Frenete, a lenda, bro Frenete, a lenda, bro E eu vacio A lenda, bro Frenete, a lenda, bro Frenete, a lenda, bro E eu vacio Só uma pessoa aguentava o cheiro o dia inteiro Quando ia jogar bola na praia batia o desespero Ninguém queria marcá-lo Quando caía na água agradecíamos e ninguém ia lá buscá-lo É um calo no dedo mendinho que roça na parte de fora do sapato Achava que jogava pra cacete e o resto era pato Fazia um trato com o branco, dava a bermuda da Hedley E se mesmo trocasse pelas peças e rolasse aquele medley A lenda, bro A lenda voltou Vamos homenageá-lo Eu como hoje porque é nutritivo, bro É vitaminado Eu não chamo minha avó de meu cobrado Eu chamo ela de meu brother Eu sou assim porque eu sou a lenda, bro Eu fumo look strike, não fumo free nem derby Só look strike Pô, que vacilo, brother Estou viajando Depois de fumar no Lux Strike comecei a viajar, brother Depois de dar um rolê de monza, brother Ninguém é amigo da lenda Acabaram de falar isso aqui, eu estou confirmando Só a lentinha Que é o filho da lenda, é o discípulo da lenda Ele diz assim Não, 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 não se canse Você precisa descansar Fabíola está te aguardando, brother Volte pra ela A lenda voltou A lenda voltou A lenda voltou A lenda voltou Que vacilo, que vacilo, que vacilo...